Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Alisson Freitas Sou fotógrafo, filmmaker e um apaixonado por tênis Por conta dessa paixão e de tanta insistência dessa pessoa aqui que é a minha noiva Eu resolvi compartilhar um pouco dessa paixão aí com vocês Mas nesse canal eu vou falar de outros assuntos também como game, moda e lifestyle Então já se inscreve aí no canal pra acompanhar todos os vídeos que estão por vir Curta e compartilhe então com seus amigos E comente aqui embaixo quais são os conteúdos que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Então com o primeiro vídeo desse canal eu resolvi trazer um review desse tênis incrível Que é o Chan Reaction da Versace Na verdade eu acho ele incrível, mas tem gente que acha ele muito, muito, muito feio Mas aí vai do gosto de cada um, né? Então vamos para alguns detalhes para que vocês mesmos possam tirar suas próprias conclusões, né? Começando então por essa caixa maravilhosa, né? Ela tem detalhes de corrente nela em volta dela inteira Vermetendo ao nome do tênis, né? Que é a corrente, Chan Logo aqui dentro então a gente vê os papéis, né? Aqui então dentro dele tem esse cartãozinho de autenticidade E tem essa dust bag também que tem o logo aqui da Versace, né? E do Chan Reaction Mas vamos para o que interessa que realmente é o tênis, né? Essa maravilha de tênis Então eu comprei ele numa liquidação da Farfetch, né? Que tem normalmente no final de ano, assim, na Black Friday Fica com um preço muito bom Vamos então começar pela sola dele Que ela é realmente muito incrível e cheia de detalhes, né? A sola também tem características da Versace, né? Tem a corrente aqui que é muito utilizada nas estampas deles Outro detalhe que tem aqui na sola seria essa medusa, né? Que é o logo da Versace Outro traço muito característico da marca também É essas gravuras, né? Inspiradas nas ruínas romanas Onde o dia de aniversário costumava brincar com seus irmãos E depois se vocês quiserem também eu posso trazer um pouco mais de detalhes sobre a marca Outro detalhe também que chamou bastante atenção É essa parte aqui em braille Que está escrito Love Ele é realmente cheio de detalhes, né? Esse cadastro dele A ponta dele aqui tem tipo uma resina, né? Então fica difícil Fica difícil não, fica impossível de você tirar esse cadastro Ele não sai Então pra você lavar é um pouquinho complicado, assim Então aqui na parte da língua tem o nome Chain Reaction E uma corrente desenhada Na parte lateral tem esse couro Então é tipo um desenho de animal print em couro, na verdade Esse detalhe então do couro tem nos dois lados, né? E aqui na lateral também tem o nome da Versace Escrito no verde pra dar um pouquinho mais de destaque Então como eu falei no começo do vídeo pra vocês Ele é um tênis realmente que divide muito opiniões Eu particularmente gosto muito dele Espero que vocês também tenham gostado um pouco mais de conhecer ele Então é isso galera, espero vocês no próximo vídeo Se você gostou não esquece de clicar no gostei E se inscreve aí no canal pra acompanhar todos os vídeos que estão por vir E é isso aí galera, até o próximo vídeo, falou!